olha aí pessoal uma faixa movimentada é aqui num local é mato é uma praça que estão fazendo uma praça aí da planalto uma pessoa pedindo ajuda então tô entrando no mato gente aqui olha aí gente largaram um dois três quatro cinco um tá pra dentro? tem que ter seis olha aí pessoal largaram no meio do mato então tô escutando barulho de choro ah tá aqui seis então aí pessoal seis filhotes agora à noite então é complicado né gente aí ó o pessoal não tem não tem vergonha o pessoal não tem caráter o pessoal não não querem pagar às vezes sem pila uma castração aí ficam jogando os bichos deixam as cadelas da cria quando não dão aquelas vacinas cancerígenas e às vezes jogam tudo de cerveja fora né gente isso aí que me indigna olha aí ó do ladinho da faixa vocês podem ver o carro passando então tá aqui ó fizeram uma cabaninha aqui ó fizeram uma cabaninha para os bichinhos né ficar se chovesse botaram um pouquinho de comida botaram um pouquinho de comida pra seis e água então tá aí pessoal ó atravessar essa faixa aqui que é do ladinho ó pode ver ó uma faixa movimentada já era morre atropelado quando não morre com os osso pra fora né até morrer sentiram muita dor então tá aí gente tô desligando aqui vou ter que pegar esses animais poxa vida gente é difícil a coisa e aí o cara pede uma ajuda pede um apoio as pessoas aí se fazem uma ajuda para ajudar os animais um apoio né na hora de ajudar os cara pulam fora né ajudam outros que não ajudam ninguém então é complicado é complicado aqui ó vou pegar esses animais aqui ó ó aqui ó 1 2 3 4 5 6 até mais pessoal até mais olha gente se vocês não se unir a nós não se unir não vai dar pra fazer nada gente não vai dar pra fazer nada vai ficar difícil ou a gente se une ou vai ficar difícil gente